40 horas de trabalho, muitas ideias e soluções para a indústria. Assim foi o Grand Prix Senai de Inovação, realizado durante a Feira Móvel Sul em Bento Gonçalves. O objetivo, projetar alternativas para a cadeia produtiva moveleira em áreas como energia, água, resíduos e saúde e segurança no trabalho. E o Senai, através do Grand Prix, ele tem demonstrado e tem procurado demonstrar para a indústria que ele pode ser um parceiro no desenvolvimento de inovação dentro da indústria. Uma fita para ser aplicada na coluna cervical, com sensores que enviam sinais constantes a um aplicativo, que elabora um diagnóstico de ergonomia das atividades do trabalhador, batizada como cervical wearable, foi a vencedora da competição. Uma pesquisa feita em 186 países, releva que aproximadamente 10% da população sofre desses problemas de coluna. Então a nossa equipe trabalhou buscando uma solução que pudesse antever os problemas gerados da coluna, porque até então isso geralmente é detectado lá no fim, onde o operador já está sentindo as dores nas costas, ou o usuário, a pessoa já adquiriu o problema de lesão na coluna. Os outros finalistas foram a jornada segura, sistema de ponto eletrônico que verifica a identidade do funcionário e determina se ele está apto a trabalhar com máquinas naquele dia. E o óculos 4.0, que permite o controle de uso do acessório em áreas obrigatórias. A inovação em momentos difíceis, econômicos, ela vem com um papel fundamental na diferenciação dos produtos num mercado tão complexo como está hoje. Então a gente vê esse estímulo, principalmente que junta o aluno com o professor, com instituições e com empresas, uma fórmula muito importante que com certeza traz um resultado positivo para toda a cadeia. As ideias ganhadoras foram pré-qualificadas para a próxima edição do edital Senai Sese de Inovação. São soluções para a indústria, pensadas por alunos do Senai, mas próximas de chegar ao mercado.